DJ Patrick R É só baba É só baba É só baba DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar ele É só barbo de Cuiabá É só barbo de Cuiabá Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Aqui você tá com medo Da só mulher descobrir Foda-se túnel Bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Nossa vinha vem por cima E nós não vinha vem por cima E nós não vinha vem por cima E trepa, trepa, trepa Boca, 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 bo Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tornei aí, bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Bota esse cara aqui Nós o vi, é, vem por cima Trepa, trepa Pock, 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 pock na jelly Tchau, tchau.